Fala turma, beleza? Professor Bergson em mais uma resolução aqui do EXP Resolve. Ok turma, agora vamos ver, né? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Hoje nós damos questãozinha do Enem, questão de 2022, primeira aplicação. Vamos dar uma lida para ter uma orientação aí do que é que a questão fala, de que tópico ela aborda. Ela fala bem assim, né? Mas aqui nós temos calor específico, então dá a ideia de ser uma questão de calorimetria. Então vamos ver o que é que ele fala aí. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica. Então a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura ao longo do dia, amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior da água. É aquele detalhe, né gente, que já foi abordado em questões do Enem sobre a tal das chamadas ilhas de calor. Então se você tem regiões muito concreto, muito asfalto, a tendência é que naquela região você tem um aumento de temperatura, comparada a outras regiões que tem áreas abertas, parques, lagos, né? A temperatura ali você percebe que é um pouco menor. Então você tem essa diferença de temperatura. Você vai ter bolsões de ar quente, ou seja, regiões de temperaturas mais altas do que outras. Aí ele continua, assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada, ou seja, tentar trocar concreto, cuidado viu gente, por um mesmo volume de água. Então eu vou trocar concreto e vou trocar por um mesmo volume de água. e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, 100%, né? Essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então ele tem a água, ele fornece a densidade da água no sistema internacional, metros cúbicos, e o calor específico, né? Em joules, gramas por grau Celsius. O da água e o do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próximo de quem? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, que ele está pegando volumes iguais, né? Tanto de concreto quanto de água, e está considerando que toda a radiação solar é absorvida. Então a gente pode considerar o quê? Que num certo intervalo de tempo, se esses dois materiais estiverem expostos à mesma incidência, eles vão absorver a mesma quantidade de calor. Então você teria uma região, vamos supor aqui, né? Aqui seria uma região de concreto, certo? E aqui uma região de água. Vou dar uma levantadazinha aqui para a gente lembrar que é o mesmo volume. Então aqui seria a água e aqui seria concreto. Tem que fazer um cursinho de desenho, né turma? Então está aqui. Ok? Mesmo volume, mesmo volume. Então aqui você teria um volume V e aqui você teria um volume V. O que é que vai acontecer? Você vai ter a incidência solar, então você tem a energia solar incidindo sobre o concreto e a mesma incidência solar sobre a água. Ok? Então o que é que vai acontecer? Como ele diz para você que a absorção da radiação solar nas duas situações ela ocorre na mesma quantidade, sem perda nenhuma, você pode dizer o seguinte, que devido a essa incidência, esse concreto, ele vai sofrer uma variação de temperatura. Então eu vou ter que o calor que ele absorve é a massa do concreto vezes o calor específico do concreto e a variação de temperatura do concreto. Ok? Bem assim vai ser para a água. Então para a água a quantidade de calor que é fornecido para a água vai depender da massa da água, do calor específico da água e da variação de temperatura da água. Ok? O detalhe aqui que você deve ficar atento é que ele não fala de massa nem de concreto e também não fala de massa de água. Porém, ele dá as densidades. E aí vamos relembrar que você tem uma relaçãozinha de que densidade é massa sobre volume e aí o que é que a gente garante? Que no lugar da massa do concreto você pode colocar o quê? No lugar da massa do concreto você pode colocar densidade do concreto vezes volume do concreto. Dado que eu tenho é igual o calor específico do concreto que eu também tenho vezes a variação de temperatura. E do lado de cá a mesma ideia. O calor vai ser o calor vai ser a densidade da água o volume da água o calor específico da água e a variação de temperatura da água. São dados que a gente tem alguns deles a gente tem. Aí o que é que ele vai querer na questão? Ele vai querer que você verifique qual desses dois vai ter uma variação de temperatura nas áreas. Ele quer saber qual é a razão. Então eu sei que a incidência no concreto vai me provocar um aumento de temperatura e a incidência na água vai me provocar outro aumento de temperatura. Ele quer saber justamente qual é a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada. Ou seja, a questão quer saber quem seria essa razão daqui. Quem seria variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da área alagada? Essa é a pergunta que é feita. E aí o que a gente pode fazer? Como a gente tem duas equações, eu tenho a quantidade de calor absorvida pelo concreto e as respectivas variações e a quantidade de calor absorvido pela água e as respectivas variações, nada mais tranquilo do que você fazer o que? Você dividir uma expressão pela outra. Fica mais simples. Então você vai dividir a primeira expressão, quantidade de calor do concreto, densidade do concreto, volume do concreto, calor específico do concreto e a variação de temperatura do concreto. E aqui é o calor absorvido pelo concreto, dividido por quantidade de calor da água, densidade da água, volume da água, calor específico da água e variação de temperatura da água. Só que a gente observa o seguinte, que como elas ficam expostas no mesmo intervalo de tempo, essa quantidade de calor é a mesma para as duas. e ele comenta no texto que você tem o mesmo volume de água e o mesmo volume de área concretada. Então esse volume e esse também são iguais. Ok? E aí o que é que ele deseja? Ele deseja a variação da temperatura C sobre a variação da temperatura A. Então ajeitando isso aqui, o que é que vocês podem? Deixando esses dois termos sozinhos aqui, ó, variação da temperatura do concreto sobre variação da temperatura da água é igual. Aí a densidade da água e o calor específico da água passam para o numerador e a densidade do concreto e o calor específico do concreto passam para o denominador. Pronto. Dados que você tem na sua tabela. Densidade da água mil, calor específico da água 4,2. Densidade do concreto 2,500. Calor específico do concreto 0,8. Substituindo esses valores, então aqui fica mil vezes calor específico da água 4,2. É densidade do concreto vezes calor específico do concreto. Observe que você poderia até questionar professor, mas aqui está em quilogramas e aqui está em gramas. Não tem problema, né? Quilogramas, quilogramas, gramas e gramas. Sem problema. Então, eliminando aqui dois zeros para facilitar nossa vida, né? Aí vai sobrar no numerador 42 e no denominador é 0,8 vezes 25 ou 0,8 vezes 25 vezes 0,8. Não importa, né? Aí os dois são iguais. Aí daria quanto aí? Daria para você exatamente 20. E aí dividindo 42 por 20 a variação da temperatura do concreto sobre a variação da temperatura da água daria simplificando, né? Daria 21 por 10 que dá 2,1. Grandeza adimensional porque você está dividindo duas grandezas de mesma dimensão. Adimensional. Ok? Então, letra B 2,1. Ok? Então, lembrar, né, gente? A incidência sobre o concreto é a mesma incidência sobre a água já que ele quer trocar numa região que tem muito concreto tirar esse concreto e colocar uma área alagada então a incidência é a mesma. A quantidade de calor por tempo e por área é a mesma. Ele diz que são volumes iguais então calor sensível MCΔT para o concreto calor sensível MCΔT para a água. Como são iguais a gente resolveu dividir uma expressão pela outra já que ele queria a razão entre elas, né? Então, está aqui a razão substituindo os valores cortando os volumes que são iguais então 2,1. Valeu, turma? Beleza? Gostou da resolução? Então, siga compartilhe avise aos colegas valeu até a próxima 십iva! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti